Mas a política, a política real é tomada de decisão. É você saber o que você vai fazer, para quem você vai fazer e quando você vai fazer. É você saber do tamanho dos seus passos. É você saber se pode fazer uma dívida ou não, se você tem condição de pagar. Vocês estão lembrados que quando nós chegamos no governo tinha 30 bilhões de dívidas com a FMI. E uma companheira, que eu vou citar o nome dela aqui, porque é uma da figura mais respeitável e que mais admirava, Maria da Conceição Tavares, uma das grandes economistas brasileiras, que falava palavrão pacas. Ela falava, Lula, Lula, o Brasil está quebrado, como é que você vai... não vai ter conserto. Como é que a gente consertou o Brasil? Como é que a gente, em apenas três anos, pagamos a dívida de 30 bilhões com a FMI, depois o FMI quebrou na crise de 2008, nós emprestamos 15 bilhões, saímos dos devedores para credores e ainda fizemos uma pequena reserva de 370 bilhões de dólares, que é o que sustenta o Brasil até hoje. Porque se não fossem as nossas reservas, esse país tinha quebrado. Olha, como é que você faz tudo isso? Sabendo as coisas corretas, ouvindo as pessoas, discutindo com as pessoas. Você não pode gastar à toa, mas se você fizer um gasto, daquele gasto resultar em algo que seja rentável, em algo que seja produtivo, que tenha uma dívida que vai te gerar, sabe, um rendimento, você pode fazer. Tem gente que acha que dinheiro bom é aquele cara que guarda muito dinheiro. Eu guardei 10 bilhões, eu guardei que não. Para mim, dinheiro bom é dinheiro transformado em investimento. É dinheiro transformado em educação. É dinheiro transformado em obras. É dinheiro transformado em estrada, ferrovia, ponta. É dinheiro transformado em laboratórios, em universidade, em investimento em tecnologia. Porque é um dinheiro que vai ter retorno. É um dinheiro que vai voltar. E é a coisa mais fácil, porque você forma uma pessoa em cinco anos. Depois de cinco, ainda sai meia boca, meio bem formado, mas depois de mais uns cinco anos, o cara vai estar tinindo. É por isso que tem muita gente hoje saindo do Brasil. E eu tenho orgulho de dizer para vocês, no nosso tempo de governo, muita gente retornou ao Brasil porque tinha muita perspectiva de emprego. Esse país pode ser construído. Esse país está aí. Agora, o que você precisa colocar é saber o seguinte. Você quer que a galinha seja bem tratada, coloque galinha com galinha. No máximo, coloque um galo junto. Porque se você for colocar raposa, a raposa vai comer as suas galinhas. E é o que eles estão fazendo conosco. Esse Guedes é efetivamente um destruidor de nações. E vocês vão saber como é que a gente vai poder consertar esse país depois que o povo, democraticamente, eleger um outro presidente da república. Porque o Guedes mente demais. Mente demais que o Bolsonaro. E vende ilusão. Mente mini. Mente absente. Mente absente. Obrigado.